Olha que legal, uma associação aqui do município de Rolim de Moura foi premiada na terceira edição do Elas Periférica. Poucas pessoas ficaram sabendo sobre essa premiação. A gente vai conversar com a professora Elionice, que faz parte também dessa associação, que vai explicar pra gente um pouco mais sobre essa situação. Professora, terceira edição, Elas Periférica. Explica pra gente um pouquinho sobre esse projeto. Então, eu sou cadastrada no Prozas, e o Prozas é uma plataforma que disponibiliza editais. E saiu Elas Periféricas, terceira edição, há quatro meses, que saiu o edital. E aí eu me inscrevi, eram quatro fases, tinha a fase do cadastramento da entidade, o projeto, depois uma entrevista e depois a documentação. Deu certo, que nós mandamos, passamos por todas as fases, e agora dia 26, saiu o resultado. Nós fomos premiados, teremos um ano, né? Essa premiação significa um ano de mentoria do Elas Periférica, juntamente com a Thay de Setúbal e o TikTok. E mais 20 mil reais, que é pra gente investir em informatização. Porque da TikTok, né, eles puxam pra essa área. Então a gente precisa fazer um site oficial, nós vamos ter um site oficial, uma plataforma pra disponibilizar as nossas atividades, né, notícias. E informatizar a nossa biblioteca, que na nossa biblioteca nós temos um empréstimo de caderninho. Então vamos poder comprar um programa, né, de informatização da biblioteca. Esse foi o projeto que nós mandamos e com esse nós fomos aprovados. Nós somos a única entidade no estado de Rondônia e a terceira no estado, na região norte. Tem nós, uma no Pará e uma no Acre. Foram 60 entidades, mas geralmente é mais Rio, São Paulo, Nordeste, né, e eu tô bem feliz por isso. E dizer o que é Elas Periférica, né? Elas Periférica é uma fundação que patrocina e empodera e dá visibilidade pra entidades cujas líderes são mulheres negras. E são de periferia. Então quando eu soube disso, eu falei, bom, eu sou negra, eu estou na periferia do Brasil, na periferia de Rolim de Moro. Então vou tentar. E deu tudo certo, agora temos esse valor. E assim, o valor é mínimo, é pequeno, né, de repente a pessoa pode falar, nossa, tá fazendo festa com 20 mil. Não é só o valor. É que pras entidades, 20 mil é bastante dinheiro. E o mais importante vai ser toda a troca de informações que a gente vai ter, né, troca de experiências. Vamos mandar a experiência da região norte, como a gente faz ações sociais, como que as entidades sobrevivem aqui. E vamos saber também como que eles lidam lá com os mesmos problemas, problemas diferentes, né. Então essa troca de saberes, que foi o que mais me atiçou a esse desafio, que fomos vencedores. Quando você se inscreveu, né, por ser realmente feito esse concurso, na verdade, em grandes cidades, na verdade, você esperava que fosse contemplada? Porque, ah, pô, Rondônia, Rolim de Moura, né, você imaginava? Pois é, né, eu sou meio audaciosa, né, eu sempre costumo dizer que o não a gente já tem, né, então a gente corre atrás do sim. Quando mandei, inclusive com todas as dificuldades, né, porque tinha que fazer um vídeo, eu fui fazer um vídeo experimental, que eu não sei fazer vídeo e tal, eu mandei. E aí quando foi no dia da entrevista, quem me entrevistou foi a Adriana, uma negra lá da entidade, e aí ela falou assim, professora, onde é isso, Rolim de Moura? Porque as pessoas vivem confundindo, né, Rondônia com Roraima, então assim, Rolim de Moura é o fim. Eu tinha expectativa boa, né, mas não tinha muita certeza não, até porque foram mais de mil inscrições, pra tirar 60, né, então uma peneira bem fininha e passamos. E aí eu quero agradecer, né, todas as pessoas, porque assim, sempre que tem notícias do Gaia, notícias da Celso, sou eu que estou aqui dizendo, né, mas nós somos uma equipe, nós temos a nossa diretoria, que está todo mundo por trás, dando força, pra que eu consiga fazer isso. E hoje eu quero especialmente agradecer muito, muito, muito minha amiga Elisabeth Xavier, que é a nossa vice-presidente, e ela não está aqui, né, nesse momento, e agradecer a professora Ivone Kerber. A professora Ivone Kerber, ela é aqui da cidade, foi embora, ela está aqui novamente, e ela foi a pessoa que me inspirou, que me incentivou a escrever projetos, que me colocou nesse ponto de ousada, né, agradeço muito. Professora, quando se fala em associação, como eu citei no início, se fala do espaço Gaia Amiga. Sim, então, a nossa associação, ela quase não é conhecida, né, quase não se fala em Celso, se fala mais no Gaia, porque a Celso é a entidade legal, né, mantenedora do Gaia Amiga. Aí nós fazemos também outras ações, mas a ação mais conhecida dela é o Gaia. Agora, você falou também que vai ter uma programação legal aqui envolvendo a Ecoporé. Então, essa é uma outra novidade, né, como nós somos ousados, em 2018 nós mandamos um projeto pra Petrobras, pra construção de implantação de um jardim sensorial. E claro, né, em 2018, a Petrobras não nos conhecia, tal, nosso projeto não foi aprovado, só que a Ecoporé conheceu o nosso projeto, trouxe aqui pra conhecer o nosso espaço uma equipe da Petrobras, que sempre visita eles, que eles têm relações bem íntimas, né, com o pessoal da Petrobras. E aí o pessoal da Petrobras sugeriu que a Ecoporé colocasse o nosso projeto numa ação deles. Eles fizeram isso em 2019, foi aprovar tal e agora tá liberado. Então, vai ser o nosso primeiro jardim sensorial aqui da cidade e vai ser a primeira ação da Ecoporé na área urbana. Porque a Ecoporé já tem um trabalho bem conhecido, mas é na área rural, com os produtores, né, com a revitalização das nascentes. Agora vai fazer esse trabalho aqui, esse jardim, ele vai ser de inclusão, né, para as pessoas que têm deficiência e para estimular e potencializar a educação ambiental com a primeira infância, com as crianças pequeninas. Mais um avanço pro espaço. Mais um avanço, eu tô, assim, muitíssimo feliz. Agora, no mês de agosto, vai começar a implantação, vai ter contratação de monitores, tudo pela Ecoporé e com financiamento da Preto Brás. E estamos, assim, de vento em popa.